Portugal nasceu oficialmente há 870 anos, em 1143. Desde os primeiros portugueses até aos que nasceram já este ano, terão passado cerca de 35 gerações, o que dá portugueses para todos os gostos. Alguns deram-nos a glória de descobrir novos mundos explorando mares e oceanos, isto depois de outros nos terem dado o próprio país e definido as fronteiras. Certos houve que de tanto orgulho lusitano deram dores de cabeça aos portugueses e o reino aos espanhóis. Por isso outros tiveram de bater em noestros hermanos nem que fosse à passada. Mas hoje felizmente somos todos amiguinhos e até jogamos à bola juntos. Voltando ao passado, houve quem nos desse uma rainha que já estava morta, tal era o amor que ainda nutria por ela. Alguns portugueses criaram a moda de fugir do Brasil, tendência que aliás teve vários seguidores mesmo nos outros dias. Muitos lutaram pelo país com espadas e bestas, outros com canhões e espingardas. Alguns preferiram munir-se de uma pena ou de uma caneta para nos reinventar a língua portuguesa com toda a genialidade. Neste programa só falamos de portugueses que mudaram e muito o nosso país para o bem ou para o mal. Mas a verdade é que alguma coisa todos fizeram pela história de Portugal. Oh Fernando, onde é que nós estamos? Na missa. Sim, isso eu já percebi, mas em que data? 1 de novembro, dia 12 de setembro. 1 de novembro? Curioso. É que até está agradável. Estamos a 7 euros lá fora. Ah, engraçado. Espera aí. Nós não estamos a 1 de novembro de 1755, dia do grande terremoto. Pois não. O terremoto vai começar agora, às 9h40. Eu não acredito. Primeiro houve este enorme ruído, mas agora tudo começa a tremer. Estou contando. Olha aí. Onde é para sair? Onde é para sair? Onde é para sair? Onde é para sair? A porta irá durar 9 minutos, com dois intervalos de 1 minuto cada. E depois ainda veio o incêndio e o tsunami. Ah, dá para seguir com isso ao vivo. Oh amor. Ah, a grande borsa foi a imensa graça. Ah, dá para ir lá. Dá para ir lá, dá para ir lá, dá para ir lá, dá para ir lá. Eu queria que isto fosse tudo um sonho. Um daqueles recursos... Ai, que cliché! Dos filmes ao vivo! Ah, abençoado, cliché! Ah, está tudo bem. 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 Olá, Fernando. É que cheguei mais cedo do que o previsto e antes tanto adormeci a te espera. Pois então, bom dia. Olha, salta lá daí, anda. Ah, bom dia. Mas porquê é que estamos a começar o programa num par de sancionamento e não lá em cima num chiado que é bem mais agradável? Vou-te mostrar. Porque aqui existem as ruínas do Palácio do Marquês de Marialva. Soterradas com o terramoto de 1755. Exatamente. E aqui temos o verazão da família Marialva, aqui uma boca de poço do século XVII que também existia num palácio. E ali o momento em que construíram o parque e descobriram as ruínas. Exatamente. Agora anda, vamos subir por aquela porta que também pertencia ao palácio. Vamos. Mas a terra não parou de tremer naqueles primeiros nove minutos. Às onze houve um trabalho enorme, certo? Certo. Nas 24 horas seguintes, registraram-se diversos avalos, embora de menor intensidade. Então o chão tremia constantemente. Durante muito tempo, durante quase um ano, não parou. Foram cerca de 500 avalos na totalidade. E bastou o primeiro para fazer cair a cidade. No dia do grande terramoto, Lisboa ficou praticamente destruída. Das 20 mil habitações, apenas 3 mil resistiram. Dos 65 conventos, apenas 11 ficaram de pé. Palácios, cadeias e hospitais não foram exceção. A igreja do convento do Carmo é a memória daquele dia. Minha senhora, eu estou casada há 32 anos, 32. E todos os anos eu nunca, mas mesmo nunca, me esqueci de dar os parabéns à minha sogra. Nunca. Pois este ano, por acaso, olha, escapou-se. Nem imagina o escândalo que ela me fez. Ui! Caiu o Carmo e a Trindade. Ora, aqui está uma expressão nascida com o terremoto. É que a mulherzinha não se calava. Pois, é sempre assim. Não me ligam nenhuma. Nunca se lembram do dia dos meus anos. Aqui, aos berros, aos meus ouvidos, com a bengala no ar de um lado para o outro. Não é que há tantas a bengala... Vão! Quase me acertava, minha senhora. Se eu não me tenho desviado. Olha, passou assim. Resves, Campo de Oric. Outra. A expressão nasceu do facto de Campo de Oric ter ficado intacto. Mesmo no limite da destruição. Se ele é assim, enche-se a penico. Esta não nasceu com o terremoto, pois não? Algumas zonas de Lisboa foram mais afetadas do que outras por causa das características do solo, certo? Sim. A baixa está assente, no antigo braço do Tejo. O chão é constituído por areia e cascalho solto. E este nem sequer foi o primeiro grande terremoto de Lisboa. Houve outros enormes. Em 1356, em 1531, em 1750, justamente no dia da morte do rei Dom João V. Só que o de 1755 foi o que a história registrou com o maior detalhe. Como, aliás, sendo um dos maiores de sempre, em Portugal e no mundo. O terremoto de 1755 atingiu o grau 9 da escala de Richter e os seus efeitos foram observáveis a mais de 3 mil quilómetros de distância, como no Rio Dahl, na Suécia, onde se registraram oscilações anormais do nível da água. Ora, aqui está o convento do Carmo antes do terremoto. Imagina este teto a desavar. Muito bem, este era o convento. Mas como é que era Lisboa antes do terremoto? Boa pergunta. Boa pergunta. E aqui, no Museu da Cidade, podemos ver como era Lisboa antes de 1755. É incrível compará-la com o que é hoje. A estrutura urbana era, no mínimo, muito confusa. Eu diria, mediavalmente caótica. Apesar do seu enorme crescimento, a malha urbana de Lisboa continuava a ser a de um velho burgo medieval. As igrejas da cidade constituíam um núcleo dos bairros que à sua volta cresciam. Não existia qualquer ordenamento, salvo nos quarteirões modernos do bairro alto. A rua mais elegante da cidade era a Rua Nova dos Ferros, e as duas grandes praças eram o Rocio e o Terreiro do Passo. O instinto natural dos Lisboetas foi fugir para fora da cidade de Lisboa, ou indo para os campos ou para junto do rio. Só que aí os milhares de pessoas que estavam junto do rio depararam-se com um novo desastre, o tsunami. Com o epicentro no oceano, o terremoto gerou um enorme tsunami, com ondas a viajarem a 600 km hora e a atingirem a Europa, África e até o Mar das Garaítas. Aquelas imagens dos tsunamis no Japão e na Indonésia fazem-nos imaginar o que se terá passado aqui. É curiosa a comparação que fazes, até porque os três terremotos tiveram intensidade muito semelhante. Então o tsunami deve ter levado à frente tudo o que existia? Sim, incluindo o recém-construído Cais da Pedra, com toneladas de mármore. Levado pelo mar e nunca mais visto? Nunca mais, mas aqui em Lisboa estamos perante um triplo desastre. Para além do terremoto, tivemos o tsunami e tivemos os incêndios. Ah, pois, porque sendo o dia de todos os santos, Lisboa estava cheia de velas acesas. Os incêndios demoraram cinco a seis dias e completaram a obra do terremoto. Aparentemente, o grande incêndio terá tido origem a norte do Rocio. O vento, vindo do Nordeste, propagou as chamas, juntando-as a vários pequenos fogos nas igrejas e nas casas cujas chaminés caíram. O fogo na cidade foi a causa da maior parte da sua destruição. Existe uma excelente pintura sobre o terremoto. A alegoria do terremoto de João Stroberle. Pois, ela estava em Lisboa e presenciou tudo. Vamos ver. Meus caros, tenho que vos mostrar um quadro. Nele é retratado o grande terremoto de Lisboa. O inverno que se viveu. É um quadro tremendo. Até porque naquele dia, a terra tremeu. Esta senhora, de espada flamejante, é a justiça divina. Da justiça divina falaremos melhor mais tarde. Ah, e este senhor é o próprio do pintor. É o senhor João Stroberle. Mas ele também esteve no terremoto. Esteve. E viu as pessoas desesperadas, chorando-os mortos, com o horror estampado nos olhos. Enquanto um franciscano tentava salvar a alma dos que morriam, no ar só havia a boira das casas caídas e o gás que saía das fendas da terra, que a todos quase se cegavam. Uns houve desprevenidos e sem roupa que juntaram a vergonha ao pânico que viviam. Muitos viam-se rodeados pelas chamas ou eram esmagados por um súbito desmornamento. Outros pediam a Deus que lhes trouxesse viva a mulher desaparecida, os seus filhos, as suas crianças pequenininhas. Bom, e agora ajeitem-se nas cadeiras, peguem-nos lápis de cera e tentem copiar esta bonita cena. Depois da pintura vamos ao cinema. Filme de terror não, por favor. Oh, Fernando, eu conheço estas imagens. Este é o avião que lançou a bomba de Hiroshima. Precisamente. São imagens arrepiantes, não há dúvida. Mas o que é que isto tem a ver com o terremoto? Charles Boxer, um historiador britânico já falecido, especialista na história de Portugal, comparou os dois acontecimentos. Mas o que é a nível de destruição? A nível do impacto internacional que ambos os acontecimentos tiveram. Ah, ou seja, o mundo mudou em 1755, tal como mudou com o Hiroshima, ou, por exemplo, com o 11 de Setembro. O desaparecimento súbito de uma das mais importantes capitais da Europa consternou o mundo de então e gerou inúmeras pinturas, debates, dissertações e até representações teatrais. Aquela era a época do iluminismo com intelectuais a substituir velhas crenças religiosas por uma visão científica. Caso de Newton, Será que ele também vai dizer algo acabado em dade? Mais tolerância e justiça. Olha, não. Boa. Kant O conhecimento é uma construção mental que exige dados e formas. Kant, Voltaire e Rousseau dedicaram muito da sua obra ao terremoto, criando, inclusive, entre os dois últimos, uma acesa guerra filosófica depois de Voltaire publicar Poèmes sur le Desastre de Lisbonne e a sua maior obra, Cândido ou Otimismo. Tu me enervas! Não, 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 não. C'est toi que me enervas! C'est toi! Tu! 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 Me diz Bonn, porquê! Tu me enervas! Bom, e enquanto a Europa filosofava violentamente sobre o terremoto, em Portugal tínhamos que ser pragmáticos. E aí falámos do Marquês, ou melhor, Sebastião José de Carvalho e Melo. Pois claro, só mais tarde é que ele seria Conde de Leiras e Marquês de Pombal. Ele que, muitos anos antes do terremoto, teve contato direto com as ideias iluministas. Mesmo direto. Vantagens de ter sido embaixador. Sebastião José de Carvalho e Melo foi embaixador nas cortes inglesa e austríaca. Embora sem significativo sucesso diplomático, guardou os ideais iluministas e testemunhou o início da revolução industrial. Em Viena, fez-se até maçom. Considerava os ingleses arrogantes, mas admirava o seu espírito empreendedor e a sua ambição e tenacidade no mundo. Foi com esta formação política e económica que, em 1750, voltou a Portugal para receber do seu novo rei, Dom José, um dos três mais importantes cargos do reino. Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. O Marquês de Pombal era um estrangeirado. Era um intelecto ao português influenciado por ideias estrangeiras. Fernando, e tu és daqueles que acha que ele merece uma estátua, como se ele azar achou, ou achas que era um tirano? Muita gente acha que ele tinha um lado simultaneamente excurável e admirável. Ou seja, era uma espécie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Exemplar-no umas coisas diabólicas noutras. Sim, mas repara que ele próprio censurava algumas ideias de iluminismo enquanto defendia outras. Uma coisa é certa, o senhor governava com um punho de ferro. Ele era um déspota. Eu só poderia governar dessa maneira, na minha opinião, para domover os poderes instituídos e fazer avançar Portugal. Ah, pois, Portugal, que comparado com o que ele viu no resto da Europa, devia estar bem atrasado. Com certeza. Portugal era dominado pela visão beata e conservadora do sul da Europa. Os jesuítas detinham um enorme poder e eram mal vistos até pelo próprio clero. O ensino era controlado pelas ordens religiosas. A Inquisição, poderosíssima, convertera-se num Estado dentro do Estado. A nobreza dividia-se na que estava ligada ao passado, agarrando-se aos seus privilégios e a mais progressiva e aberta, disposta a desenvolver a indústria e o comércio e a aceitar a ascensão social dos homens de letras e da burguesia que tinham o apoio de Pombal. Eis o juízo da verdadeira causa do terremoto. Escrevi-o para vós, para a vossa salvação. Apresento-te o padre Malagrida. Quem foi? Foi o frente jesuíta que ousou opor-se a Sebastião José de Carvalho e Melo. O terremoto foi castigo pelos muitos pecados dos mandatários deste país. E Deus castigará todos os que participarem na reconstrução da cidade de Lisboa. Cá está outra vez a ideia de castigo divino que já o Stroberlo pintara. Exatamente. E o que é que o nosso Pombal futuro marquês fez aqui com o padre Malagrida? Foi julgado e queimado. Isso, soube que acusação? A acusação de ter participado na tentativa de assassínio do rei Dom José e ser cúmplice dos Távoras e do que dá bem. Ah, o famoso processo dos Távoras. E o local onde supostamente aconteceu o regicídio foi aqui, na Igreja da Memória. O processo dos Távoras foi um polémico julgamento que sentenciou à morte a poderosa família Távoras e a alguns dos seus influentes amigos. Apesar das escassas provas de acusação apresentadas, foram executados publicamente em Belém, de forma bárbara e com requintes de crueldade, a Marquesa Leonor de Távoras, o seu marido e ex-vice-rei da Índia, Francisco Assis, os seus filhos e amigos e também o poderoso Duque de Aveiro. Eram assim eliminados vários dos inimigos de Carvalho e Mel. Aqui está o padrão que lembra os trágicos acontecimentos. Sim, este é o padrão do chão salgado. Vê o que diz esta placa. Ora, resumidamente, diz que aqui foi arrasada e salgada a casa do Duque de Aveiro, que participou na tentativa de assassinato do rei a 3 de setembro de 1758. Sim, este chão foi salgado para que nada mais aqui crescesse, nem sequer uma simples erva. Ora bem. Do que de Aveiro e o Estávoras, Sebastião e Melo riscou do mapa. E o Malagrida também. O Malagrida. Claros exemplos de como a nobreza e os jesuítas foram controlados. Olha, ofereste-te para utilizares como separador no teu bloco. Ah, muito obrigado. Este quadro do Marquês é famoso. Chama-se precisamente Marquês Pombalo Expulsando os Jesuítas. O quadro assinala a expulsão dos jesuítas por Pombalo, eliminando assim um dos principais contrapoderes do Estado. Ao mesmo tempo, o Marquês extinguiu a Universidade de Évora, controlada pelos jesuítas, e reformou a de Coimbra, tornando estatal o ensino superior. Criou também a primeira escola de contabilidade do mundo. Para o Marquês, era essencial o desenvolvimento do comércio e da indústria. Mas voltando aos seus inimigos, a Inquisição, que Sebastião e Mel também odiava, foi expulsa? Não. Ele conseguiu controlá-la, pondo o seu irmão a dirigi-la. Estrangeirado, mas não tanto. O Marquês também usava a bela da Cunha à portuguesa. Sim, mas nota que a Cunha é um fenómeno internacional. Também é verdade. Mas bom, o que importa é que o pulso de ferro do Marquês foi decisivo para enfrentar o terramoto. Sim, tanto mais que o próprio Dom José I estava destroçado com a tragédia. Destroçado mesmo. Tanto que viveria numa barraca até ao fim dos seus dias. Mas era a Real Barraca. Não, era uma senhora dona barraca. E que fica aqui, onde hoje é o Palácio da Ajuda. A Real Barraca era um enorme palácio de madeira com cerca de 50 divisões, desde os aposentos reais à igreja. Os seus interiores foram decorados com o melhor e mais belo mobiliário e preciosas peças de tapeçaria, pintura e geias. E aí, Sebastião José de Carvalho e Mel e Dom José, após o terramoto, na casa de Carvalho e Mel em Lisboa. É um milagre de Deus. É um sinal divino a vossa casa ter resistido à tragédia. Todos o dizem. Deus nada teve a ver com a tragédia. Diz-se que à pergunta do rei, o que fazer, Carvalho e Mel terá respondido. Enterram-se os mortos e cuidam-se dos vivos. Não se sabe se terá dito isso mesmo, mas a atitude foi essa. Vossa Alteza, é necessário dar prontíssima sepultura aos mortos. Mas sem a devida cerimónia fúnebre, o cardeal vai considerar um sacrilégio. Terá de aceitar. É preciso eliminar os corpos ou o ar ficará carregado pelas pestes. Ou seja... Os vivos serão alimentados e prestados os devidos socorros. E não poderão sair da cidade sem autorização especial. É preciso gente para remover os corpos, os escombros e drenar as águas estagnadas. Imagina o inferno em Lisboa. E ainda há aqueles que fugiram da prisão e ajudam a espalhar o caos. Esses serão enforcados de forma sumária ou presos. para ajudar no desentulho. E também aqueles que evocam profecias catastróficas. E é necessário evitar a especulação. E para isso o que a vais pensar? Os alimentos que entraram na cidade não pagarão direitos. Os preços, os salários e as rendas das casas serão fixados à data anterior ao grande acontecimento. E ainda falta perceber a real dimensão da tragédia. Para isso, enviei a todas as paróquias este questionário. Este é o inquérito cujos resultados estão arquivados na Torre do Tombo. Ora bem, e aqui basicamente pergunta-se quanto tempo durou o sismo e que características teve? Que tipo de danos causou? Se os animais tiveram comportamentos estranhos? E o que é que aconteceu no mar, nas fontes e nos rios? Alguns dizem que foi o primeiro inquérito sismológico feito em modos científicos. Sem dúvida, de algum modo, é um antepassado da sismologia. Bom, havia que diagnosticar o problema, conhecer o estado da cidade antes da reconstrução. E quando é que começa a reconstrução? Em 1758. Ok, três anos depois. Então, onde é que as pessoas viveram até lá? Viviam em descampados, nos pátios dos conventos, os mais pobres. Os mais pobres. E os mais ricos? Os mais ricos viviam em barracas de madeira. Imagina que isso pegou uma moda. Uma moda? Vivendo em barracas? De tal maneira que até mesmo as pessoas que tinham as casas mais ou menos conservadas, passaram a viver também em barracas de madeira. Senhora Dona Enriqueta, demorou muito tempo a construir a sua barraca? Não, não. Ela veio praticamente feita. Ah, que luxo! É verdade. E foi rapidíssimo de montar, apesar de ter dois andares e um resto de chão utilitário. Um pré-fabricado com três andares. E esta, como as melhores barracas de Lisboa, foi comprada na Holanda. Veio da Holanda? Sim, senhora. E as barracas eram caras? Claro, eram vendidas a preços especulativos. E como é que pensa de curá-la? Olha, estou a pensar assim em imobilias estilo isquim, está a ver? Ah, o mais recente. Nossa, o mais recente. E também vou comprar porcelanas vindas da Índia, daquelas que têm chegado nos barcos ingleses. Acho maravilhosas. Também adoro os tecidos. Sim, adoro tecidos. Vou comprar imensos tecidos. Mas venha comigo lá fora ver o coche que o meu bem-amado esposo me comprou. Com certeza, senhora dona Enriqueta, Antónia, Josefina Prás, Temel e Albuquerque. Oh, Fernando, não era estranho que mandassem vir isto tudo depois do que tinha acontecido? As pessoas não se queriam mostrar fragilizadas. Mas viviam na opulência? E ainda mais do que de antes. E quem não tinha dinheiro podia dinheiro emprestado. Falar em dinheiro, a cidade teve que ser reconstruída. O dinheiro vinha de onde? De diversas fontes, nomeadamente dos principais protegidos dos despachos de José de Carvalho e Mel, os comerciantes. O comércio de Lisboa ofereceu-se para pagar uma taxa de 4% sobre os valores de todos os produtos importados, o que seria canalizado para a reconstrução da cidade. Também os países estrangeiros contribuíram com alguns donativos. Inglaterra, por exemplo, disponibilizou 6 barcos carregados de víveres e 180 contos de reis. Mas a maior contribuição vinha do Brasil. O Brasil que era a nossa galinha dos ovos de ouro e de diamante. Eles é que alimentavam a nossa economia. Pois, até porque era quase tudo importado, não é? Era sobretudo da Inglaterra. Um dos grandes erros antes do Marquês de Pombal foi não termos diversificado a nossa economia. Mas o Marquês quis mudar essa conjuntura. Aliás, fez reformas a vários níveis. Sim, entre outras medidas, ele dificultou as importações, estimulou a economia, fez uma verdadeira reforma do ensino. E, já agora, criou a região de marcada do vinho do Porto. Sim, então um brinde ao Porto. Ao Porto e já agora ao Brasil, que muito nos ajudou com a reconstrução. Em maio de 1756, o Brasil prometeu pagar 1.200 contos de reis em 30 anos e a sua frota trazia 14 milhões em ouro e prata e um grande número de diamantes, um dos quais valia um milhão. Com a maior e mais eficaz cobrança de impostos, os brasileiros e, sobretudo, os burgueses brasileiros começaram a andar muito pouco satisfeitos. O que acabaria por levar à tentativa de independência do Brasil através da inconfidência mineira? Sim, mas isso só vai acontecer depois do Marquês de Pombal e Dom José. Depois deles. Ou seja, podemos dizer que o terrabote de 1755 também se fez sentir no Brasil. Está sentindo a tremedeira? Sim. No bolso. A sua também foi no bolso? É, no bolso. A gente tem que acabar com isso. O aumento dos impostos sobre o ouro que Portugal impôs ao Brasil ficou conhecido como derrama. Esse agravamento fiscal suscitou a inconfidência mineira, cujo líder foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes e que visava a independência do Estado de Minas Gerais. A revolta foi marcada, mas um dos inconfidentes denunciou às autoridades portuguesas. O movimento falhou e Tiradentes foi enforcado. Contudo, muitos brasileiros consideram a inconfidência mineira como o início da independência do Brasil. Uma moedinha para o Santo António, se faz favor. Estamos ainda na sequer a Santo António. Vá lá, dá lá a moeda, não sejas avarento. Está bem. Obrigada. Então e tu? Não dás nada? Sabias que esta tradição nasceu com o terramoto? Qual? A de eu dar uma moeda e tu não? A tradição de pedir uma moeda para o Santo António. E surgiu porquê? Surgiu para a reconstrução da igreja de Santo António. Aliás, é o primeiro templo a ser recuperado após o terramoto. Só através dos bolos? Não, também com a ajuda do Herário Regio. E quanto à reconstrução, qual foi a primeira medida de pombal? foi a chamar o engenheiro maior do reino, o Manuel da Maia. Nascido em 1677, Manuel da Maia tinha perto de 80 anos a quando do terramoto. Notável engenheiro militar, participou em construções tão importantes como a do Acreduto das Águas Livres e a do Convento de Máfra. A 4 de dezembro de 55, já Manuel da Maia terminava uma dissertação com 5 alternativas para reconstruir Lisboa. Muito bem. A primeira é reconstruir a cidade tal qual era outrora. Mas isso... Isso é um mero romendo. Lisboa será sempre mal servida por ruas estreitas e de aborrecível uso. Dois coches não conseguiam passar um pelo outro. Era um dos problemas da velha Lisboa. A segunda é reconstruir a cidade mantendo a altura dos edifícios mas alargando as ruas, ficando a cidade mais formosa do que antes era. A terceira hipótese é reconstruir a cidade mas restringindo a altura dos edifícios ao máximo de dois pisos e alargando as ruas estreitas. Haveria assim menor perigo de caírem do que se fossem prédios com sete andares. E se isso acontecesse as pessoas teriam mais espaço para fugir. Mas agora vêm as soluções preferidas por Manuel da Maia. A quarta arrasará toda a parte central da cidade. Os escombros servirão para abrandar os declíveis e a planificação das ruas far-se-á com liberdade competente. Outra vantagem será que esta parte da cidade tantas vezes inundada durante a maré cheia estará protegida do rio. Curioso. A baixa não era plana. Por fim, a quinta solução será construir uma outra Lisboa inteiramente nova em Belém. Mas esta ideia de reconstrução de uma povoação ao lado da antiga nem sequer é original. Pois é, o caso de todas as localidades cujo nome começa por Vila Nova. Mas essas opções chegarão certamente às mãos de Carvalho e Mel. E das cinco soluções ele aprovará a quarta. Em abril de 1776 é apresentada a planta do centro da cidade de Lisboa. Praticamente igual ao que é hoje? Quase, quase igual. A planta apresenta uma malha que é composta por oito ruas na vertical sentido sul-norte e nove ruas que se desenvolvem no sentido ortogonal este-oeste. Mantém-se as duas principais praças o Rocio e o Terreiro do Passo sendo que este último é agora um retângulo perfeito. O plano cobra ainda uma vasta zona apuente do centro na colina de São Francisco e junto do rio em São Paulo. Das trevas irá nascer uma cidade racional aliás à luz das ideias do Marquês. E mesmo os novos das ruas refletem-me bem a importância que o Marquês dava ao comércio. Exemplo disso é o Terreiro do Passo. Espaço esse que foi rebatizado como Praça do Comércio embora as pessoas insistam em chamar-lhe Terreiro do Passo. Era o reconhecimento do Marquês a uma classe que mais tinha contribuído para a construção da cidade. No fundo os seus favoritos. As ruas principais da Baixa vão ter nomes de ofícios nelas instalados. É o caso da Rua do Ouro ou dos Funqueiros ou dos Sapateiros. Os nomes religiosos foram atribuídos às ruas secundárias perpendiculares como a Rua de Santa Justa ou a de São Nicolau. Já a principal rua a Rua Augusta homenageia a Augusta figura do rei. E quem desenhou esta planta foi o braço direito do Manuel da Maia o Eugênio dos Santos. Na verdade o Manuel da Maia tinha dois braços direitos. cotidinho. Pois. Era o Eugênio dos Santos e o Carlos Mardel que os três formavam o treino perfeito para a reconstrução da cidade de Lisboa. Arquiteto e engenheiro militar português Eugênio dos Santos de Carvalho era arquiteto do Senado de Lisboa o equivalente à Câmara Municipal. Carlos Mardel era um arquiteto e engenheiro húngaro que veio para Portugal em 1733 sendo nomeado capitão de engenharia e empregado nas obras do aqueduto das Águas Livres que dirigiu na parte final. desenhou também os chafarizes os arcos e a Mãe d'Água das Amoreiras que terminaram esta obra. Próximo passo a reconstrução. Sim, começado em 1758 com um novo tremor de terra. Outro? Sim, mas esta vez artificial provocado pelas cargas de pólvora do Sargento Mor José Monteiro de Carvalho. Ah, bom. Ok, já percebi. Mas claro, os edifícios tinham que ser deitados abaixo para depois serem reconstruídos. Ele tinha a obsessão de destruir tudo. Por isso ficou conhecido na história como o Bota Abaixo. Ah, então é daí que vem a expressão. Muito bem. E depois de tudo terraplanado, então sim começava a reconstrução. Sim, segundo projetos de Carlos Bardel, mas sobretudo do Eugênio dos Santos. Cada edifício apresentava cinco andares. Rés do chão com loja, o andar nobre guarnecido de varandas, dois andares de janelas de peito e um quarto andar de águas furtadas. Deste desenho, Eugênio dos Santos apresentou derivações aplicadas às restantes ruas, mas com fachadas muito idênticas. Mardel incluiu pouquíssimas alterações, sendo destacar os seus telhados germânicos que fizeram as águas furtadas mais originais e espaçosas. Mas estas fachadas praticamente iguais não são arquitetonicamente pobres? Muitos portugueses e estrangeiros também fizeram essa crítica, mas o conceito de revelar-se é extremamente vantajoso. Então como assim? A reconstrução da cidade teria que ser económica e rápida. Ah, pois claro, era uma luta contra o tempo. Ainda por cima não tinham as máquinas de hoje em dia, não é? Nem sequer havia a mão de obra necessária. Não havia operários e muito menos operários especializados. Então tiveram certamente de recorrer a operários de fora da cidade. O mais curioso é que muitos deles nunca puseram os pés em Lisboa. Então, mas como é que isso é possível? É porque os prédios eram praticamente iguais. Ah, sim, pois claro, era a standard portanto, eram uniformes, não é? Portanto, era como se fosse uma linha de montagem. Era a standardização. Há uma palavra para isto. Com a standardização foram produzidos fora da cidade muitos dos elementos dos edifícios pombalinos. A sua produção em série tornava-se mais rápida, económica e de fácil aplicação. Exemplo disso são as balustradas e os painéis de azulejos que podiam formar padrões adaptáveis a qualquer área sem o recurso a ladrilhadores. Uma coisa de que ainda não falámos são as gaiolas pombalinas que ainda são eficientes se forem respeitadas, claro. A questão é que muita gente adulterou este magnífico sistema construtivo deitando abaixo as paredes e adaptando as outras funções. E é de facto um elemento anticísmico genial que este edifício já tinha. Sim, é o mais genial mas não é o único. Para evitar a queda dos edifícios pombalinos as suas fundações são feitas com arcos para transmitir melhor as cargas ao terreno. Na base existe um sistema de estacas de madeira que ajuda a suster o edifício nos terrenos instáveis da Baixa. Mas a estrela da companhia é a estrutura tridimensional de madeira chamada gaiola pombalina. A sua elasticidade e resistência foram testadas eficazmente por militares que sob o comando de Marrel marcharam sobre ela para simular um tremor de terra. E ainda criaram estes cortafogos para evitar que os incêndios se propagassem de prédio para prédio. Mas o expoente máximo do pombalino é mesmo o terreiro do passo. Aliás, praça do comércio. Sem dúvida. Aqui a vida da corte foi substituída pela vida moderna, comercial, sem o palácio do rei. Sem o palácio? Mas porquê? Porque o D. José preferia viver na Real Barraca? Não, já estava previsto anteriormente. Aqui ficariam instalados os tribunais, os serviços públicos, a alfândega, a bolsa de valores dos comércios. Uma praça bem pragmática e funcional, portanto, mas também com um lado monumental absolutamente impressionante. Sim, esta é a entrada para o hotel e, simultaneamente, a sala de visitas de Lisboa, com o cais das colunas, o arco triunfal, a estátua equestre do rei D. José, etc. A estátua de D. José foi realizada pelo escultor Machado de Castro com base nalguns dos boços de Eugênio dos Santos. Contudo, o trabalho de Castro não foi facilitado. Teve pouquíssimo tempo para realizá-lo e nunca foi admitido à presença do rei para melhor o retratar. E ali está Machado de Castro, mas a sua maqueta. Criei a estátua sem nunca ter visto o nosso digníssimo rei mais gordo. Tudo o que vi foram quadros dele. Mas ficou bem o cavalo, conduzido pelo triunfo na Europa, pisando um guerreiro e a fama nas Índias com o elefante e o escravo. E as serpentes escondem na perfeição a estrutura que suporta o cavalo do rei. Cada vez que me lembro que os elogios todos foram para o brigadeiro... Qual brigadeiro? E porquê que ele está a falar sozinho? O brigadeiro Bartolomeu da Costa que transpôs as tecnologias militares de fundição para a construção desta água. Isso representou uma enorme inovação na época. E o trabalho de Machado de Castro foi subestimado? Sim, na salve de pera foi. 38.564 quilos derretidos em 28 horas de um só jato, constituindo uma só peça. Algo nunca é visto antes. Ah, muito bem, muito bem. Admito o valor. Ele teve o engenho. Mas quem é que teve a arte? Quem é que foi? Ninguém quer saber dos artistas. O mundo é dos engenheiros. Olha, está bobo. Mas anos mais tarde foi-lhe concedido o reconhecimento a que teria direito. Tendo sido mesmo considerado um dos grandes escultores do seu tempo. Ah, fantástico. Estás a ver, Machado? Quem espera sempre alcança. Convido-te agora a ver uma forma diferente de interpretar a história. Como assim? O Marquês de Pombalo era maçom, certo? Certo. Pois bem, há teoria de que a Baixa Pombalina não é mais que a projeção simbólica de um tempo maçónico. Ah, Fernando, mas isso não é um delírio. Pode ser, pode não ser. Existem diversos indícios. Repara, repara aqui naqueles quadros, naquele compasso. Olha, aqui nesta gravura vejo melhor. Ah, pois, são símbolos maçónicos. Mas o mais incrível vem a seguir na planta dos anos dos santos. Ele, tal como Carlos Mardel e o próprio Marquês, era também maçom. O cais das colunas seria a entrada do Templo Salomão, ou maçónico. As três primeiras fiadas de prédios seriam os três passos do ritual dos aprendizes. As cinco fiadas seguintes seriam os cinco passos dos companheiros maçons. Já os oito passos dos mestres teriam de ser de seu exclusivo conhecimento e por isso eram dissimulados. Para os descobrir, seria necessário rodar o mapa, seguir os cinco passos mais três dissimulados pela forma redonda do compasso que é a ferramenta por excelência dos mestres. É incrível imaginar Lisboa como um templo gigante. Efetivamente. Mas voltando ao Marquês de Pombal, o fim da sua carreira política foi decadente. Sim, de facto. Em 1777, D. José morre e D. Maria I, sua herdeira, detestavam. Ah, pois, claro, por causa do processo de Tostávora, de quem ela era muito próxima. Efetivamente. Ele é destituído de todos os carros políticos e, passados cinco anos, ele morre. E como é que o país ficou depois? Algumas medidas económicas ficaram, mas, de um modo geral, Portugal voltou a ser o país viato e atrasado que era antes. Ah, daí vem então a frase mal por mal antes Pombal. Bom, mas pelo menos temos a baixa. E se as pessoas voltassem a morar aqui na baixa e os preços fossem recuperados, essa era a maior homenagem que se poderia fazer ao Marquês. Sem dúvida. A ele e a todos aqueles que participaram na reconstrução da cidade após o derramato. Fizeram casas, fizeram história. Fizeram casas, partir para o Brasil. Fizeram casas, Legenda Adriana Zanotto